Eu tenho o meu defeito, os mais tu consegues ver Além de tudo que é errado, fazes transparecer Vai ficar tudo bem, levas esse homem Eu falho tanto mas isso não te fez mudar Eu sei, prometo mais do que aquilo que posso dar Acho que eu não mereço, todo este afeto Eu peço a Deus que guie sempre os meus pés Me deixe ver a mulher forte que tu és Que cubra o meu corpo com a luz desse olhar Que todos os dias possa conquistar Abre essa porta, te juro, não posso mais esperar Eu quero saber se no teu coração podes me guardar Me leva contigo até o infinito Estou meio perdido Abre essa porta, te juro, não posso mais esperar Eu quero saber se no teu coração podes me guardar Me leva contigo até o infinito Estou meio perdido Eu quero saber se no teu coração podes me guardar Eu quero saber se no teu coração podes me guardar Eu quero saber se no teu coração podes me guardar